Salve, 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 salve rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Seguinte, meu povo, continuando nesse momento de nervosismo pro jogo contra o Bragantino, eu tô desde ontem estudando o Bragantino, né, tentando entender alguns padrões, tentando entender as forças dele, tentando entender os pontos fracos, e eu cheguei à conclusão, o Bragantino ele tem um calcanhar de Aquiles que foi potencializado ainda mais nos últimos jogos, ou seja, uma fragilidade do Bragantino mais escancarada, e eu vou trazer aqui pra vocês. Antes vou pedir pra deixar o like, se inscrever no canal, muito importante que vocês me ajudem nesse crescimento do canal, e a gente vai pra usar algumas imagens, alguns prints, pra tentar entender. Ó, Red Bull e Fluminense, jogo pelo Campeonato Brasileiro, olha o Ganso aqui cruzando a bola, e presta atenção na posição do cruzamento, e na curva que a bola precisa fazer. Ganso cruza a bola, a bola chega aqui na posição de finalização do Cauã Elias, nesse movimento de curva, 1x0 o Fluminense, o Fluminense acaba ganhando esse jogo em Bragança Paulista, primeiro lance. Segundo jogo, contra o Vasco, cruzamento, ó, vamos lá. Lembra entender cenários. Cruzamento da esquerda, esquerdinha aqui, beleza? Novamente, cruzamento do lado esquerdo, jogador do Vasco em profundidade, presta atenção nesse jogador livre aqui na zona do pênalti. Cruzamento, jogador consegue a finalização, consegue antecipar a zaga, gol do Vasco contra o Bragantino. Mais uma vez, Barcelona de Guayaquil, jogo agora pela Copa Sul-Americana. Lembra do cruzamento do Ganso? Zona muito parecida. Cruzamento do jogador do Barcelona, finalização no segundo pau, gol do Barcelona. Ó, a gente já trouxe aqui três lances pelo mesmo lado. Agora, pelo lado diferente, bola parada desenvolve, escanteio curto cobrado, cruzamento. O jogador do Barcelona parece bem próximo ali do gol pra finalizar. Acaba saindo o gol do Barcelona. Quatro gols de cruzamento nos últimos jogos. Agora, contra o Cruzeiro. Mais uma vez, naquela zona ali, nas costas do lateral direito, cruzamento pela esquerda, cruzamento do Kaique, a bola chega no Matheus Pereira, que faz um belo gol. A questão é que o Matheus Pereira traz um refino pro lance, mas um belo gol vindo de um cruzamento. Agora, contra o Atlético-Guaniense, bola parada vindo do lado direito agora. Agora, o Cleiton sai mal de soco, que é um goleiro mais frágil. A bola acaba sobrando pro Luiz Fernando, e o Luiz Fernando faz o gol. Então, assim, pra mim é um ponto fraco claro. Pra mim é uma fragilidade clara, porque você tem um padrão. E qual é o primeiro padrão? O cruzamento do lado esquerdo buscando o lado direito. É algo que eu acho que o Atlético, ele precisa ter muito claro, que é uma fragilidade, é uma vulnerabilidade do Bragantino. Detalhe, a gente fez um gol assim no Bragantino, cruzando essa bola do lado esquerdo. O segundo gol, o gol do Cristian. Então, eu acho que é um jogo pra Canobi, é um jogo pra Esquivel, tentar buscar essa profundidade, tentar buscar esse cruzamento na intermediária. O Canobi trazendo essa bola pra dentro pra buscar o cruzamento. No próprio jogo do Atlético do Campeonato Brasileiro, o Canobi cruza uma bola, uma estrela e quase desvia e quase sai o gol. Então, isso pra mim fica muito claro que o Bragantino tem muita dificuldade de marcar esse tipo de lance. O Bragantino tem muita dificuldade de anular esse tipo de lance. E o detalhe, o Atlético conseguiu fazer um gol cruzando da esquerda pro centro e cruzando da direita pro centro. O gol do Bruno Zappelli, ele é um gol que a jogada acontece pelo lado direito e o Cuejo consegue esse cruzamento. E o Cuejo é um jogador que cruza muito bem. O Cuejo é um jogador que tem, nessa capacidade de dar assistências dele, o cruzamento talvez como seu ponto mais forte. O cruzamento talvez como seu ponto mais desequilibrante. Então, o Cuejo, ele sabe fazer esse cruzamento da direita pra dentro entre goleiro e zagueiro, que fica muito difícil pro zagueiro cortar e o goleirão também não vai querer sair porque qualquer desvio já vem de goleiro. Então, acho que é uma arma que a gente pode usar nessas transições rápidas. E do lado esquerdo, cara, dá mais liberdade pro Lucas Esquivel. Dá mais liberdade pro Lucas Esquivel. O Esquivel junto com o Canobio se conectando, interagindo, tendo a proximidade do Zappelli pra ter esse passe pra botar em profundidade. Essas triangulações que a gente já viu em muitos momentos darem certo. Então, acho que pode ser um caminho. Acho que pode ser uma maneira do Atlético jogar o gol do Bragantino. O Bragantino é um time que pode nos assustar pela força ofensiva. O Bragantino é um time que pode nos trazer um lado de atenção, uma periculosidade ali do jogo que eles trazem. Mas, cara, o Bragantino é uma equipe também que, pra mim, fica muito claro que tem fragilidades defensivas. Tanto em transição, mas principalmente nessa questão dos cruzamentos. Que o Atlético saiba aproveitar, que o Atlético saiba utilizar a potência dos seus jogadores. E o Maestriani vai ser muito importante nesse sentido, né? Porque se é um Atlético que não tem a bola parada tão forte, é um Atlético que tem o Maestriani com um senso de posicionamento pra cruzamentos muito bons. Como foi o gol contra o Serro, como foi o gol contra o Botafogo, como foi o gol contra o Cuiabá. Contra o Criciúma, ele tem uma agilidade dentro da área, um senso de posicionamento muito acima da média, pra se antecipar um Douglas Mendes, pra se antecipar um Pedro Henrique. Então pode ser outro jogador que contribui muito nesse sentido do Bragantino, ser uma equipe muito frágil em cruzamentos. Valeu, pessoal! Tamo junto, 4h, 4h, live do jogo. Conto com a moral de geral. E pra cima deles, não tem muito mistério, não. Tem que ir pra cima deles. Forte abraço, tchau, tchau! Tchau, tchau!